O Ministério Público do Estado de Rondônia obteve na última semana, junto à 2ª Vara Civil de Ariquemes, uma decisão liminar na qual determinou o afastamento do vereador Hernandes Santos Amorim do PTB. Segundo o Ministério Público, esse afastamento se dá ao cumprimento de uma sentença de crime ambiental contra o vereador, na qual transitou em julgado em agosto de 2017 e que, conforme a Constituição Federal, suspende os direitos políticos. Nós conversamos com a defesa do vereador Hernandes Amorim, que nos informou que eles já entraram com recursos para recorrer à situação e que estão aguardando uma resposta do tribunal, onde suspende esta decisão. O suplente Wesley Pinheiro da Silva foi empossado durante uma sessão extraordinária na noite da última segunda-feira na Câmara dos Vereadores, aqui em Ariquemes.